Quem nunca estacionou o carro na rua e ficou com medo de ter as rodas do carro furtadas, pelo que a gente tem visto aí ultimamente. Um alívio nessa história toda foi a prisão de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Com os bandidos, a PM encontrou rodas, pneus, luvas, ferramentas e máscaras. Típico de uma quadrilha, não teve nem o que justificar. De acordo com a polícia, o bando atuava de madrugada em várias cidades do DF. Nos últimos 40 dias, 23 ocorrências foram registradas só no núcleo bandeirante, principal foco desse grupo de bandidos.